Música Então a Carla faz bolinhos. Exatamente, exatamente. Qual é o nome do projeto? Amor às Fatias. Amor às Fatias. Já tem alguns anos, quase 10. Uau! Sim, mas só há cerca de um ano é que a coisa está assim... A sério, à séria. Sim, ao início começou como um hobby, porque eu fiquei desempregada e ainda estava em casa sem fazer nada e não podia. E pensei, o que é que eu vou fazer? As suas mangas. E tirei um... Fui tirar um workshop, mas com a certeza que ia correr muito mal, porque eu era um zero à esquerda no que toca a trabalhos manuais. Nunca gostei. Nunca foi o meu forte. E então fui fazer um workshop e foi mesmo um desastre, porque eu lembro-me que era suposto fazer um urso e aquilo mais parecia um cão. Uma coisa assim, foi horrível. Era um animal, pelo menos parecia um animal. Era um animal, exatamente. Gosta a história. Exatamente. Identifico-me. Depois, cheguei a casa, com o bolo, olharam para o bolo e disseram-me assim, que desgraça é esta? E eu pensei, ok, mas olha, vou-me entreter. E comecei a fazer bolos para a família, para os amigos. E não sei como nem porquê, comecei a descobrir uma paixão. E um jeito que eu não sabia ter. Depois, a ideia da marca não foi, do nome do projeto não foi meu, foi alguém que me viu trabalhar e disse assim, olha, isto é amor às fatias. É um excelente nome. Exatamente. E pronto, mas durante muitos anos, eu tinha um bebê pequenininho, durante muitos anos nunca olhei para o amor às fatias como um projeto assim, à séria. E pronto, desde há um ano para cá que sim. O que é que a fez pegar nisto a sério? Exato. Assim, eu era comercial. Era e continuo a ser. Ou seja, eu era comercial a tempo inteiro e fazia os bolos em part-time. Depois, o tempo não dava para tudo. Só que eu nunca consegui largar ambas as coisas, porque são duas coisas que eu adoro muito fazer. Entretanto, como comercial, comecei a ficar um bocadinho cansada. O Gustavo, o meu filhote, como ia começar na escola, precisava mais da minha atenção. Os bolos, eu consigo trabalhar a partir de casa, a partir do meu ateliê. Ou seja, foi muito isso. Foi o Gustavo começar na escola, precisava muito da atenção da mãe, da ajuda da mãe. Foi eu estar cansada da parte comercial. Portanto, acho que foi ali um conjunto de situações que me fez olhar para o amor às fatias assim, à séria. E como é que tem sido, ou como é que foi ao longo deste tempo todo, atrair pessoas, clientes? Eu acho que essa... Ao início é complicado, como em qualquer negócio, não é? Mas depois, quando começamos a fazer um bolo, aquela pessoa, porque a melhor publicidade é a satisfação do cliente. Sem dúvida, é a melhor publicidade. E depois, quando nos começam a dizer assim, olha, vou-te dar o contacto de uma amiga, ou uma amiga vai-te ligar, porque eu gostei muito do bolo, eu já falei de maravilhas de ti, portanto... Aí depois começa a ser fácil. Com o passar do tempo, é muito fácil. E depois é assim, uma coisa que eu noto, e principalmente neste último ano, porque é assim, há muitas pessoas a fazerem bolos, há muitos projetos. Sim, é um... Pronto. E então, o que é que eu penso sempre é... Eu tenho que apostar em coisas inovadoras e diferentes. Portanto, são muitas horas de noite a pesquisar novas ideias, novos bolos. Por exemplo, as datas temáticas são muito importantes. O Natal... Eu tive e tenho um best-seller, que é um bolo de Kinder Bueno e Nutella, que lancei no Natal. E eu sou-vos sincera, eu nunca esperei que tivesse tanto sucesso. Eu posso-vos dizer que estamos em março e eu continuo a fazer esses bolos. Ou seja, teve mesmo sucesso. Teve mesmo muito sucesso. Porquê? Porque é uma coisa diferente. Eu acho que hoje em dia as pessoas procuram muito isso. Coisas diferentes, portanto bolos diferentes. Eu acho que isso, aliado à qualidade do produto, também porque é importante, não é? E depois a satisfação do cliente. E vai-nos trazer mais clientes. Acho que no fundo é isso. E como é que foi criada as receitas? Foi muito trabalho associado. Dá, dá muito trabalho. São muitas horas passadas na cozinha. O meu filho diz, mãe, tu estás sempre na cozinha. E é verdade. São muitas horas na cozinha. Depois é... Fazemos, provamos, mas ainda não está. E depois eu penso assim, se não está como eu quero, o cliente... Também não está bom para o cliente. E testamos uma, duas... Às vezes forem precisas, até sair a receita perfeita. Depois anotamos tudo para não esquecermos. E pronto. Mas é uma parte que dá muito trabalho. As pessoas às vezes pensam assim, ah, está ali o bolo lindo, maravilhoso, e apareceu assim, feito do nada. Mas não, dá algum trabalho. Mas para quem gosta, e essencialmente tem que se gostar muito daquilo. Tem gosto naquilo que faz. Muito, muito, muito. E como é que funciona as encomendas? Pronto. Então, eu tenho uma página de Facebook, uma página de Instagram, e funciona... Posso-vos dizer que se calhar 70% das encomendas são feitas através da página. Os outros 30% talvez de chamada telefónica. A pessoa envia uma mensagem ou um e-mail, diz, olha, pretendia um bolo de aniversário, batizado, o que seja, para dias X, e depois eu dou um orçamento consoante. O tema, o número de convidados, a ocasião. Portanto, do orçamento, a pessoa diz que sim, e a partir daí começamos a acertar todos os pormenores, o interior da massa, o recheio, a decoração. Quando a pessoa ainda não tem muito bem a ideia ou a certeza daquilo que quer, eu envio algumas fotos de inspiração, e depois vamos... Vamos dando os sabores. Exatamente. E ajustando os pormenores da decoração, e tudo isso. E pronto, e depois sai o bolo. E o que é que prefere? Um bolo que já está na página ou ideias dos clientes? Eu não gosto... Aliás, eu não gostar, eu não faço bolos iguais. Os únicos bolos iguais que eu faço poderá ser este tipo de bolo, o bolo rei de Kinder Bueno e Nutella. Agora, bolos... Sim. Agora, um bolo para o aniversário tem que ser diferente. Porquê? Porque o bolo é para aquela pessoa. Portanto, a pessoa até me pode enviar uma fotografia e dizer assim, olha, Carla, adoro este bolo. Eu, ok, eu informo logo, eu vou fazer este bolo, mas não vai ficar igual. Porquê? Porque os bolos têm que ser diferentes. Portanto, se vocês forem à minha página, não há um bolo igual ao outro. Bolos decorados, não há um bolo igual ao outro. Porque é um bolo personalizado. Não é um bolo de pastelaria como outro qualquer. Mas sim, são todos diferentes. E onde vai buscar a inspiração? Às vezes não sei. Não, eu acho que, como vos disse, quando comecei, não tinha... Achava que não ia correr bem. e descobri que, principalmente na parte das decorações, de fazer, por exemplo, um Mickey, uma Minnie, é tudo feito, tudo modelado em pasta de açúcar. Portanto, posso-vos dizer que o Mickey começa pelos pezinhos. Portanto, vai nascendo. Não forcei explicar. Essas figuras, é ter... É só ter filhos, não é? Tenho as figuras ao pé de mim, envolvendo, ou pela internet, e vai nascendo. Não forcei explicar. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, mas tens muitos, tiras muitos, muitos, muitos cursos. Tirei os essenciais. De resto, é... Eu costumo dizer, às vezes, algumas amigas que gostavam de se iniciar na área, dizem assim, quanto mais fizeres, melhor fazes. Porque se eu for ver o meu Mickey de há 10 anos atrás e o meu Mickey de agora, eu tenho pena da pessoa que... É verdade, estamos prontos. Mas é por aí. É por aí. E quais são as principais dúvidas dos clientes? Conjugação de sabores. É, acho que... Porque o decidirem, quando as pessoas vêm sem ideias, ou seja, olha, quero um bolo do Mickey. Nós, bolos do Mickey, podemos fazer dezenas de... Há muitos formatos de bolos. E se a pessoa já mostrar uma fotografia, ótimo, excelente. Se a pessoa não tiver uma fotografia, o que é que eu faço? Se eu procuro, mas também lá está. Para não baralhar a cabeça do cliente, eu também não envio muitas opções, porque senão já sei que ainda vai ser mais difícil. Então envio 3 ou 4 fotografias. Olha, adoro este, ótimo, excelente. Passando essa parte, é os sabores. Porque eu tenho uma listagem de massas e recheios, envio ao cliente, e o cliente diz, ah, Carla, mas são tantas hipóteses que eu não sei, então o que é que eu agora faço? Dá um ano para cá. Tenho sempre as minhas sugestões, ou seja, esta massa combina muito bem com este recheio, e pronto, porque também sei quais é que são os sabores que mais saem, no fundo, aqueles que os clientes mais gostam. Portanto, aí também me ajudou a formar ali aquela lista de sugestões para os clientes, mas é sem dúvida a parte mais difícil é a conjugação dos sabores. E quais é que são os sugestões? Diga-nos de lá. Só para abrir aqui o apetite a esta hora. olha, assim, o best-seller é o red velvet com brigadeiro branco. Ah, com brigadeiro? Brigadeiro branco. Sim. Calma, começa a babar. Mas só tu. Não, não. Sim, o melhor bolo é o bolo de chocolate, mas o bolo de chocolate combina muito bem com recheio de Nutella com colis de morango, para ter ali o contraste do doce com a fruta. Ah, estou gostando, estou gostando. Eu acho que estes são assim os que mais saem. Depois há aquelas pessoas, por exemplo, o bolo de limão com sementes de papoela e curry de limão também é espetacular. Ah, eu podia estar aqui. A falar, a falar, a falar, e vai tiscando, vai experimentando. Eu evito, não é? É complicado. Muito bem. É complicado, mas, por exemplo, quando eu já conheço as massas e os recheios, já não é preciso experimentar. Agora, quando eu estou a inventar uma coisa nova, pronto, é inevitável. E sim, às vezes não resisto. Então, aqueles dias estressantes, é para esquecer. Quando há muito trabalho, é para esquecer. É para esquecer. E agora, o filho? É um pequenino. Um pequenino que já vai fazer oito anos. Sim, é pequenino. Não é adulto ainda. Ainda exige os bolos. Eu quero um bolo assim, assado. Sim, foi engraçado, porque no aniversário dele, é quando eu me aproveito para, porque o cliente normalmente diz, olha, quer assim, quer assado, não é? Eu não posso ir por mim, não é? Eu aproveito as festas do meu filho para inventar, como eu costumo dizer. O primeiro aniversário, ele não tinha como escolher, não é? Foi, eu lembro que foi o tema dos animais, assim, fiz assim uma roda gigante, ficou muito giro o bolo. O segundo aniversário foi Mickey, pronto, ele também não escolheu, mas era Mickey. Ok? A partir do terceiro, o terceiro, lembro-me que foi Patrulha Pata, já foi ele que escolheu. O quarto foi o Super Heróis. Fiz um bolo de cinco andares. Nossa! Em que só o bolo de baixo é que era bolo, porque nós conseguimos fazer essa magia. Sim, pronto, é só para a fotografia. Exatamente, exatamente. Já foi ele que escolheu. O do quinto aniversário, foi de monstros, aí foi a mãe, porque já era uma festa que eu queria fazer muito e ainda nenhum cliente me tinha pedido assim, pronto, vai-te levar com o tema dos monstros. Pronto, tu também não tens muita opinião, esta onda. Exatamente. Ultimamente, já é ele que pede, onde passado, no ano passado, foi o Ben 10 e este ano ele está confuso entre o Benfica e... Já comecei-se de lado. O que é? A evolução dos minutos. Dos minutos é engraçado, não é? Eles mudam tanto. Por acaso, o terceiro, o meu filho também criou o da Patrulha Pata e o quarto ano já criou os super-heróis, também é engraçado. É porque é aquela... É a fase em que eles estão nos bonecos, nos desenhos animados, portanto, este ano ele está ainda um bocadinho indeciso, já não falta muito, mas ainda tem algum tempo. Mas a evolução dos minutos é muito engraçada, até nos bolos. Mas depois chega ali aos 15 anos já não querem bolos. Acho que até antes. Não querem? Queremos nós. Sim, as mães comem e os pais comem. Exatamente. Voltamos nós a mandar. Exatamente. Então e quanto tempo é que levam as encomendas? Ou seja, com quanto tempo de necessidade é que têm que contactá-la? Pronto. O ideal, para bolos simples, porque se for um bolo de casamento, batizado, exige uma organização muito diferente. Se forem bolos simples, aquilo que eu peço ao cliente é que faça a encomenda ou que comecemos a falar uma semana antes. Nunca acontece. É muito raro acontecer. E porquê? Porque as pessoas, e é normal, a vida hoje em dia nós voamos, não andamos, voamos, e a pessoa às vezes só se lembra, ai, preciso de um bolo. Pronto. Acontece ali com dois, três dias. Às vezes não é possível, mas o ideal para que eu tenha tempo, faça tudo de forma calma e tranquila é uma semana. É o ideal e é o que eu peço sempre. Às vezes não é possível. Pronto. Este bolo que está aqui é o quê? Este bolo. Fazer uma pequena apresentação, Fazer uma pequena apresentação àquilo que está aqui à nossa frente. É bolo de chocolate, recheado com mousse de oreo. Não é chocolate de oreo, mas é mousse de oreo. Traga um rechata na hora do leixo. É um rechata. E depois a cobertura é buttercream aromatizado com oreo. Pronto, já está a ver aqui o... Acho que vocês vão gostar. Já está a ver aqui o que é que está a acontecer à nossa frente. E o topo de bolo? O topo, hoje em dia também sou eu que faço. E porquê? Fica muito bonito. Porque é uma forma de embelezar os bolos mais simples. Porque uma coisa é fazermos um bolo com uma figura modelada em pasta de açúcar. Só por si já está decorado. estes bolos mais simples e que ultimamente, dada a situação que nós vivemos atualmente, têm muita procura e embeleza muito o bolo. É uma máquina que nós temos que já corta o topo assim. Ou seja, eu faço o design no computador e depois já sai assim cortadinho. E nós temos fotos. Pois é. Elas andam aí, estão a ser preparadas. Cozinhadas. Sim, de alguns trabalhos. Isso é bom passar lá para casa. Pode ser para as pessoas ver os trabalhos. Muito bem. Então nós temos algumas fotos e vamos vê-las, não é? Vamos ver. Nós estamos aqui para ver. Então vamos ver. Oh, que fofinho. Olha, este tem pouco tempo. Oh, parece-se do dourado. É, porque o bolo é... Pode ir 32. O bolo é coberto em buttercream e depois é pintado com uma bombinha. É tão bonito. Vê lá. Ao nível que nós chegamos dos bolos. Não é, não é? Olha, este aqui, este é muito especial. Aquele efeito mármore... Voltei atrás, voltei atrás. Não fujam com as fotos. Obrigada. Ou seja, aquela parte que vocês veem, portanto, o bolo foi coberto de branco, não é? Mas depois a outra parte é o efeito mármore. Ou seja, não é chegar ali e espatularmos. Ou seja, é feita a parte e depois é posto ali... À volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti